Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no Forza Motorsport porque eu quero trazer uma dica de tunagem para esse Porsche aqui, Hashtag 63 da Penske, que é um carro aí que está gratuito por tempo limitado, tá? Até o dia 19 desse mês você vai poder pegar esse Porsche aqui de graça. Depois ele vai custar R$25,00 porque ele vem com um kit exclusivo que é o Porsche e o traje da Porsche também, tá? Então aproveita, mano. Pega logo esse carro, é de graça. E hoje no modo online a gente vai ter corrida online com a categoria desse carro aqui, tá? Corridas de longa duração. Então para quem pegou esse carro, hoje eu quero trazer uma dica de tunagem para esse carro aqui para você já treinar logo para as corridas que vai durar uma semana nessa categoria. Cara, eu gosto de treinar no modo rivais, tá? A classe desse carro é classe P. Eu vou escolher o circuito de SPA porque aqui tem uma característica interessante que dá para você usar em outros carros na hora que você for tunar. Selecionar a pista. Seleciona o carro. Antes de colocar o carro na pista, eu gosto de selecionar o carro aqui no modo rivais mesmo e apertar o botão Y para eu entender um pouco a característica do carro. Se ele é um carro leve, se ele é um carro com muita potência, como é que é a distribuição de peso dele. Essas informações podem te dar alguns insights para você tunar o carro. Esse carro aqui é um carro meio que equilibrado, né? A distribuição de peso dele é 44% na dianteira e 56% na traseira. Ou seja, a traseira dele é um pouquinho mais pesada do que a dianteira. E ele é um carro bastante leve, né? É um carro bem leve. É um carro fácil de sair voando. Antes de mexer na configuração de tunagem, né? Apesar que a gente tem algumas coisas aqui que eu gosto de deixar padrão, como aqui na barra estabilizadora, a gente gosta de deixar uma pré-definição nessa parte aqui de alinhamento. Isso aqui é uma pré-definição que você pode deixar em qualquer carro, tá? 1.5 na dianteira, 1 na traseira. Essa configuração aqui também de zero. E o ângulo do caster, né? A gente deixa aqui no 7. Esse aqui é outro padrão que a galera gosta de deixar na parte da aerodinâmica, mas você tem que ficar esperto porque nem todo carro ele gosta que deixa uma pré-definição na traseira tão baixa. É perigoso o carro sair de traseira, tá? Então, antes de ajustar o restante, é bom a gente dar uma volta na pista pra gente saber qual que é a característica do carro. Vamos ver como é que tá a arrancada dele aqui, se eu preciso mexer. Ó, ele não cortou o giro na arrancada, então pra mim essa arrancada tá muito boa, tá? Uma arrancada forte. O carro consegue sair bem aí na corrida. Agora aqui, velho. Repara na subida da Alruge. Poucos carros têm essa característica. E quando tem, só resta uma coisa pra gente fazer. Olha isso aqui, ó. Tá vendo que ele balança lateralmente? Dá um balanço lateral no carro. Isso aqui é chato, viu, mano? Ele perde o controle na hora, porque ele balança lateral. É uma nova física que tem aqui no Forza, né? Então, se você não ajustar isso aqui, meu irmão, você não consegue fazer essa curva aqui nunca com esse carro aqui, viu? É esse carro aqui, a BMW M8 da categoria GT tem esse probleminha aqui também, tá? Então, vamos terminar pra gente ajustar isso. Vou dar uma dica bônus, tá? Antes da gente desafiar o próximo rival, que é a gente tunando o carro, a gente pode sair aqui, ó. E na pista mesmo, se você apertar o botão Y e se você conseguir encontrar o mesmo carro que você tá tunando e sem a configuração, né? Eu tô tunando o carro sem configuração de peças. Ele tá 957. Você pode analisar a volta de outros jogadores pra você ver a questão da telemetria, como é que o carro tá, tal. Por exemplo, vamos lá, vou pegar esse carro aqui mesmo como exemplo. Deixa eu ver se tá disponível aqui o replay. Assisti replay, vamos ver. Aqui a gente aperta o pause, né? Já tá no pause ali. Clica aqui nessa câmera, joga aqui pra câmera do jogo, aperta o A pra confirmar, aperta o botão X e deixa na câmera que você gosta de utilizar. Eu gosto dessa. Volta, clica na telemetria. E aqui você pode observar qualquer dados que você quiser apertando o botão RB, tá? Qualquer informação aqui, você tem informação da suspensão, como que ela se comporta na pista com esse carro aqui. Se fosse o mesmo, seria melhor ainda, né? A gente tem informações aqui como a pressão de pneu, o bar, né? A gente vê aqui que a pressão de pneu desse carro aqui, ali a pressão tá bar, tá 1,64 e 1,69 atrás, né? 59 quer dizer. Então, é uma pressão de pneu que tá bem baixa. Lembrando que conforme o carro vai andando na pista, esses números alterando, tá? A gente tem a questão de temperatura de pneu aqui também dos três lados, tá vendo? Os três lados do pneu é a parte interna, a parte do meio e a parte externa do pneu, né? Quanto em questão de diferença de temperatura, eles podem ter uma diferença de até 4, 5 graus aí, baseado nas teorias que a gente encontra na internet, né? Mas eu não gosto de deixar uma diferença muito alta, não. Mas aqui a gente vê que só a parte interna do pneu desse carro aqui tem uma diferença muito alta. Então, se você quiser dar umas voltas na pista, analisar o replay de carros que você tá tunando aí, você pode se basear nessas informações aqui e ir ajustando os seus carros. Voltando aqui ao nosso Porsche, né? Eu andei com ele, vi como é que ele se comporta. É bom dar várias voltas, né? Isso aqui é só uma dica de exemplo. A gente não pode se estender nesse tipo de conteúdo porque nem sempre o pessoal gosta, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, manda um salve nos comentários aí pra gerar engajamento nesse conteúdo, pra me trazer de outros carros pra você, beleza? Aqui na configuração de tonagem desse carro, eu coloquei 1.8, tá? O pessoal acha que é baixo, eu também acho que é uma pressão baixa, né? Geralmente a gente gosta de deixar em 2 ali e tal. Mas analisando a volta do pessoal que tá no modo Revise aí, top 1 e tal, o pessoal tá deixando na casa de 1.8. Mas não é o mesmo carro, né? São carros diferentes, tem que ficar atento a isso. A escala de marcha, a gente viu que a primeira marcha tava muito boa, tá? Então eu só ajustei o restante aqui. Esse carro eu acho que ele tá com muita velocidade final, tá? Eu coloquei ali na casa, tá marcando ali 326 na telemetria do canto. E aqui nas escalas tá marcando 316. Se tiver muita velocidade final e a velocidade máxima desse carro é uns 290 em Le Mans, por exemplo, eu posso aumentar a aceleração de cada uma das marchas aqui, tá? Alinhamento, ó, aquele padrãozão, tá andando bem. Eu deixei a barra aqui investida, tá? Geralmente quando o carro sai de traseira, porque é aquele carro que sai de traseira, a gente deixa isso aqui investido. Só que esse carro, eu não senti muita dificuldade em controlar ele com essa configuração aqui. Deixando a dianteira mais flexível do que a traseira. Parte das molas aqui eu só deixei um pouco mais flexível, né? A gente viu que esse carro aqui, a dianteira dele é mais leve do que a traseira. Então eu deixei a dianteira um pouco mais flexível pra responder bem. Da mesma forma aqui atrás, tá? Eu deixei um pouco mais flexível na dianteira, baseado no equilíbrio do carro, né? Dianteira mais leve. E como a gente viu lá que esse carro tem aquele balanço lateral, eu deixo nessa configuração aqui, o carro fica muito estável, tá? Você pode até diminuir um pouquinho mais aqui, mas eu não vi tanta diferença em termos de desempenho, velocidade. Eu senti que o carro ficou mais estável quando eu aumento aqui, tá? É questão de andar na pista e você... Opa, pera aí que o carro tá bem melhor de controlar. Deixando essa configuração aqui. Esse de baixo aqui é aquele balanço, por exemplo, quando você freia, a dianteira desce e a traseira sobe, entendeu? Você pode controlar como essa resposta funciona com o carro através dessa configuração aqui. Quando você tá andando aí, repara o carro, o comportamento dele quando você freia, faz a curva, como é que ele se comporta lateral e frontal. E aqui você controla isso. Depois eu trazer mais dicas detalhadas sobre isso, então já se inscreva no canal. Cara, esse carro aqui, velho, eu deixei full aero, tá? Porque, mano, esse carro gosta de sair de traseira. Talvez é porque ele tá em estoque, né? Quando coloca mais peça, ele deve ficar mais estável. Mas eu vou deixar nessa configuração aqui que eu achei bem mais segura. Esse carro aqui, ó, se você deixar o equilíbrio, o balanço do freio, mais pressão pra dianteira, você vai perceber que quando você freia ele, a roda dianteira começa a querer travar. Roda dianteira travou, você vai passar reto, cara, na curva. O carro não vai fazer a curva se a roda travar, né? Ela precisa estar girando pra você entrar na curva, então não pode exagerar. Se você jogar a pressão pra traseira, pra dianteira ficar livre pra ela fazer a curva, talvez se você frear o carro, ele vai sair de traseira. Então você tem que andar na pista e achar um equilíbrio. Acho que eu deixei aqui em 51%, né? Eu achei interessante. Pressão de freio. Como eu não uso freio ABS, eu só encosto o dedo no freio, o carro já começa a parar. Então esse carro aqui, eu encosto o dedo no freio e ele não tava parando. Então eu resolvi aumentar aqui pra 130 até eu chegar no meu padrão. Cada um tem o seu nível de pressão, né? O quanto você aperta o freio. Então você controla isso aqui. Se você for aquele cara dedo de predeiro, acho que é assim que fala, né? E você aperta o freio de uma vez, é melhor você abaixar. Agora se você for um cara mais suave na digibilidade, tô falando tudo errado. Aí você só aumenta um pouquinho a pressão aqui, entendeu? Diferencial. Cara, a aceleração desse carro, eu acho ela muito forte. Então eu deixei a configuração de aceleração em 55%. Desaceleração. Quando eu solto o acelerador, o freio motor, eu achei muito forte desse carro. Então eu aumentei isso aqui, tá? Porque se você deixar muito baixo a desaceleração, na hora que você soltar o acelerador e fazer na curva, ele vai desacelerar tão forte que ele vai sair de traseira. E a aceleração, se for muito forte também, ele pode sair de frente. Ou sair de traseira também. Então você tem que controlar isso aqui andando com o carro. Isso aqui nem deveria estar aqui, né? Isso aqui é a configuração de force feedback de volante. Eu jogo de controle. Isso aqui é a rotação do volante, né? Eu jogo de controle. E eu recomendo. Lembrando que a configuração tá compartilhada. E agora eu vou dar uma volta nessa pista aqui pra gente ter os feedbacks finais desse carro. Mano, lembrando que no modo online e no modo rivais, os tempos de volta são diferentes, tá? Porque aqui nesse modo que eu tô correndo, você tem que levar em consideração que eu tô com combustível no máximo. E no modo online, você pode colocar combustível apenas pra 3 voltas, né? Você sabe que quanto menos peso o carro tem, mais rápido ele é. Então um carro com menos combustível, ele tá mais leve e é mais rápido. E lembrando, se você for pro modo rivais, não esqueça de colocar o pneu slick de corrida, tá? Porque senão o tempo de volta seu vai ser inferior também. Então, leve em consideração que o mesmo tempo que a galera vira no modo online, o mesmo carro você não consegue virar ao mesmo tempo no modo rivais. A não ser que você tá comparando o tempo de volta com um jogador que não é tão experiente no jogo, tá? Então tem uma diferença sim. Principalmente a questão de borracha de pista também, né? Porque no modo online o pessoal dá várias voltas na pista e a questão de borracha na pista também faz muita diferença. Como eu tô aqui correndo na pista sozinho, então a gente não tem muito essa característica de borracha na pista. Você viu que o carro na subida da Alruge, ele foi bem melhor. Tinha até esquecido de falar desse detalhe. A subida da Alruge foi bem melhor. Eu vou testar também, eu não cheguei a testar nesse carro, a barra estabilizadora no máximo na dianteira e na traseira. Que eu tô vendo uns gringos testando assim também, né? Não custa nada a gente testar. Forza Motorsport não é um simulador, é um simcade, né? Então, às vezes algum tipo de configuração diferente pode dar uma vantagem pra gente. Mas, cara, esse carro virou 2.5 e eu tô me baseando na volta que a gente fez no circuito de Spa, na live de ontem, tá? E o pessoal conseguiu virar 2.5, tá? Com borracha na pista 100%, pneu, slick, combustível com menos quantidade de combustível ainda. Então, quer dizer que essa configuração aqui, ela tá andando bem, tá? Então, dá pra gente ter uma base. É bom sempre você ter uma base de alguém pra você saber se a configuração tá boa ou não, tá? Então, começa a tirar a print do pessoal no modo online e tenta replicar isso no modo rivais com o mesmo carro de preferência. Então, é isso, mano. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se gostou, deixa o feedback aí pra eu saber se eu devo trazer mais vídeos como esse pra você, beleza? Até a próxima.